E mais uma vez, a J.K. Rowling entra em conflito com o movimento dos transfobitos. Dessa vez, o gerente da cultura pop lá de Seattle, do Museu de Cultura, simplesmente resolveu retirar todos os vestígios da autora de Harry Potter. Sim, eles continuam deixando as coisas de Harry Potter lá, os objetos, todas as coisas. Mas eles não podem e não querem colocar nada daquela que não se pode nomear. Vocês acreditam que eles apelidaram ela de Voldemort, né? Porque não pode mais nomear a J.K. Rowling. Simplesmente porque ela fala que mulheres são mulheres. Mulheres trans são mulheres trans. Uma coisa não é a outra. E isso deixa esse pessoal militante muito putinho. Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Deixa aí nos comentários que eu quero saber.